Aqui tem, aqui tem Edu Tintas, aqui tem um ano de loja, aniversário da Edu Tintas e a gente só pode agradecer a você de casa, porque é um ano de sucesso, gente, com produtos muito legais, sempre com novidade, com promoções, com muito sucesso nesse um ano de Edu Tintas, não é isso, Du? Dê, é isso aí, gente, um ano de loja, tô super contente, marcas novas, produtos diferenciados, super legal, só tem que agradecer a Deus mesmo, viu, Dê? Super bacana. Com certeza, gente, um ano de parceria do Aqui tem com a Edu Tintas e quem vai ganhar nesse um ano é você, porque a gente vai fazer um sorteio que a gente já tá anunciando aí desde agosto, sorteio das duas bicicletas que a gente vai realizar agora aqui pra vocês, né, Du? Dê, presente da Edu Tintas, vamos comemorar junto esse um ano de loja, né, e vamos sortear essas duas bicicletas e vamos ver quem vai ser os sortudos, né, vamos lá? Com certeza, vamos lá, com a equipe Edu Tintas que tá aqui também, o pessoal já tá aqui preparado pra fazer o sorteio com a gente, ó, estão todos os cupons aqui, tá? A equipe tá aqui também aproveitando que tem um ano aqui, todo mundo reunido, vamos colocar aqui todos os cupons certinho, pra vocês verem que, ó, vamos fazer tudo aqui ao vivo, pra vocês verem que, com certeza, ó, quem vai ganhar, ó, tá? Tá vendo aqui que vai ser tudo sendo feito certinho, tá? Agora vamos chacoalhar aqui esse... Vamos ver, vamos ver como vai ser os... Os dois sortudos, né? Olha, gente, são duas bicicletas, olha que legal. Du, tira o primeiro aí, vamos ver. Tem muito cupom aqui, né? Tem muito cupom mesmo, gente. Tem muito cupom aqui, gente, pra não ter... Vamos jogar. Vamos lá? Vamos. Primeiro, primeiro ganhador, vamos ver quem é? Primeiro ganhador, Elvira Almeida. É... O telefone dela tá certinho aqui. Ah, que legal, ela mora aqui pertinho da loja, na vereadora Paula Teixeira. Elvira Almeida. Vamos ligar pra ela depois, pra falar que é das sortudas. Vamos lá pro segundo bicicleta? Vamos pro segundo, eu vou tirar esse segundo agora também. Vamos lá, ó. Chacoalhar bastante. Deixa eu pegar, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Segundo ganhador, Sheldon Ferreira. Sheldon Ferreira também preencheu tudo certinho aqui, ó. Sheldon Ferreira tá aqui, também comprou aqui tudo certinho. Sheldon Ferreira, você ganhou a outra bicicleta aqui do Tintas. E um ano de sucesso de loja. Equipe do Tintas tá aqui parabenizando vocês, clientes. Parabenizando essa loja incrível. A equipe do Tintas também tá parabenizando vocês. Muito sucesso, é isso que a gente deseja pra vocês. Serão muitos e muitos anos de sucesso, com certeza. Telefone, endereço da loja pra quem quiser conhecer, Edu. Telefone, 2409-1919. Endereço, Rua Jardim Alegre, 341. É a rua do 15º Batalhão, do Sítio Verde, do Costela. Essa avenida tá demais, né, Dê? E agradecer a você de casa. Gente, sucesso nosso. Graças a vocês. Conte sempre comigo, com o Edu, com a nossa equipe. Estamos aqui pra atender vocês. Obrigado, gente. Com certeza, gente. Um ano de muito sucesso. Parabéns pra Edu Tintas, pra essa equipe maravilhosa. Vem pra cá, que aqui tem. Que não tem, pessoal? Aqui tem. Vem pra cá.